Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É a PR Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A gente teve acesso a um programa que é usado para monitoramento de grupos de WhatsApp. Nesse caso, pegamos o perfil de um candidato qualquer. Mas já dá para entender muito bem como é que funciona. Aqui na página inicial, a gente consegue ver o total de grupos que são monitorados. Nesse caso, são mais de 100. São grupos desde torcedores de algum time de futebol, grupos de bairro. Não necessariamente sobre política. Aqui são as palavras-chave. Quer dizer, são os termos que estão pipocando em cada um dos grupos. E aqui a parte mais importante, talvez, é a classificação. Que é o seguinte, as mensagens são classificadas entre negativas, neutras ou positivas, de acordo com os interesses do candidato em questão. Então, com isso é possível fazer vários tipos de filtro, analisando de acordo com o sentimento das pessoas, de acordo com palavra-chave. São várias possibilidades. Aqui na parte de usuários, a gente consegue ver que cada um deles tem como se fosse um perfil próprio, um dossiê. Aparece o número de telefone, o nome do usuário e o status. A mesma coisa, se ele é positivo, neutro ou negativo. Também é possível fazer esse tipo de filtragem de acordo com as mensagens. Então, as mensagens aqui aparecem praticamente em tempo real. É possível classificar se elas também são positivas, neutras ou negativas. Então, tudo que é mandado em cada um dos grupos que está ali sobre análise, aparece aqui instantaneamente. Então, o candidato e a sua equipe conseguem ver muito rapidamente como é que estão os humores, como é que as pessoas estão reagindo à sua campanha, aos seus atos. Isso aconteceu das 8h45 às 8h55. Eu liguei às 9h03, eles têm o registro. A abertura chegou na minha casa às 9h40. A civil chegou na minha casa meia-noite. Enquanto isso, a gente, a população fazendo busca. Busca onde a gente não sabe o que buscar. Todos os vizinhos lá, a maioria tem câmera. Para nós, eles não vão dar. Agora, se a polícia estivesse lá hoje da manhã, quando eu estava ligando, 7h da manhã, porque houve relatos lá que viram carro no sábado o dia inteiro, rondando a área. Não, o quarteirão ali, ele rodou bastante o dia inteiro. Então, se procuraram e vão achar. E teve uma coisa no Monsantana, que a gente não sabe bem, que também parece que tentaram roubar uma criança. Olha essa câmera de lá, vê se o mesmo carro não estava lá, não está por aqui. Tem que procurar. Meu filho estava junto, que quase foi levado junto, e mais a guriazinha. Só que daí a minha filha falou para... Eu não sei o que essa pessoa falou. Ai, vamos pegar um... Comprar não sei o quê. E aí a guriazinha falou, não, Duda, não vamos. A minha mãe não deixa. E aí elas entraram, porque tinha dois filhotinhos de cachorro lá, só que o Eduardo ficou, porque ela queria descer a rampinha de rolê. Ela estava de rolê, porque ela estava de pé no chão. Nós tomamos conhecimento desse sequestro da menina. Então, a partir da notícia, o DECA entrou em ação, com várias diligências durante a madrugada. E a partir de hoje, tomamos conhecimento desse corpo aqui nessa localidade, onde estamos, então, investigando. A família reconheceu por fotografia essa menina. Então, agora esse trabalho será realizado pelo DECA, e delegacia de homicídios daqui de Albrado. Então, uma parceria desses dois departamentos nessa investigação. Realizada entre fevereiro e agosto deste ano, a pesquisa Emergência Política Periferias mapeou mais de 400 inovações em ONGs, coletivos informais e indivíduos. O levantamento ocorreu em cinco capitais brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Recife. No total, 100 projetos foram selecionados, 18 deles em São Paulo. Está trabalhando aí na pesquisa com a ideia de que essas iniciativas atuam a partir de uma ausência programada do Estado. Então, a partir dessa ausência, elas atuam no seu território, e aí em algumas áreas, como mídia livre, meio ambiente, redes de colaboração, e algumas outras que a gente traz um pouco mais aprofundado dentro da pesquisa. Tem um PDF extenso com mais de 150 páginas. Para o levantamento, foram entrevistados cerca de 130 moradores de áreas com maior desigualdade social. Os entrevistadores, como o Wellington, também moram em bairros afastados do centro. A gente tem a garantia da Constituição há 30 anos e, na prática, ela não funciona na periferia. Então, essas iniciativas, elas vêm para aprofundar essa democracia, para que ela, de fato, exista nas periferias, e que esses direitos constitucionais, que estão lá só no papel, eles se efetivem no cotidiano. Essas e outras notícias, você confere no nosso site, www.lagoatv.com.